Aqui, dois níveis de consciência de um mesmo elemento se fundem com naturalidade. O ar. A mulher de gêmeos e o homem de aquário. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Oitenta e cinco por cento. A compatibilidade entre a geminiana e o aquariano é transparente, fluida, leve e etérica. Gêmeos e aquário representam o ar que respiramos. É onde nascem os pensamentos, as formas para serem alimentadas pelas emoções da água, a ponto de se solidificarem na terra. A matéria. A intimidade, no entanto, entre a consciência geminiana com a consciência aquariana, pode carecer de emoções e da verdadeira intimidade física. Isso pode levá-los a se separarem, muitas vezes sem perceber que ambos precisam de algo mais em seu parceiro. A mulher de gêmeos e o homem de aquário provavelmente poderiam fazer sexo por simples estimulação verbal. Eles não precisam ficar nus para terem uma experiência sexual, embora eles queiram ficar nus o tempo todo para se libertar de todas as restrições humanas representadas pelas roupas. A geminiana e o aquariano podem se perder no caminho para algum lugar e quando não chegarem a nenhum lugar podem se fundir na respiração um do outro. Mas, afinal, quem se importa quando eles estão em busca de almas gêmeas e decidem se fundir enquanto procuram? A geminiana e o aquariano serão despertados pelo lado intelectual de seu relacionamento. E se quiserem ficar satisfeitos, terão que se considerar inteligentes. Nem gêmeos, nem aquário, jamais estarão em um relacionamento sério com alguém que é, na opinião deles, estúpido. Mesmo algo que eles chamariam de encontro sexual insignificante, tem que ser com alguém com inteligência suficiente e um bom papo. Afinal, não há estímulo melhor do que o mental para esses dois signos de ar. A geminiana pode se mostrar um pouco infantil às vezes e pode se envergonhar em certas situações. Mas, quando o aquário assumir, a geminiana perceberá que não há limite para sua liberdade de expressão ao lado dele. Esses parceiros tentarão de tudo, se comunicarão excessivamente e aprenderão rapidamente sobre o corpo um do outro e a maneira de satisfazer um ao outro. Confiança. 90%. A confiança pode ser uma palavra estranha para esse casal. Aquário pode odiar ter que mentir. Mas ele pode omitir, com alto nível de inteligência e sagacidade, certos fatos para não ferir a sensibilidade alheia. Aqui, a geminiana geralmente se sente livre o suficiente para não mentir. Ela apenas flui, como o ar. Livre e leve. Por outro lado, aquário como um signo fixo tem a necessidade de privacidade. Ambos provavelmente terão confiança máxima de forma mútua e raramente tentarão enganar um ao outro, devido à premissa de dar e receber liberdade como prioridade absoluta. Não existem signos mais livres que os do elemento ar. Gêmeos, libra e aquário. Nenhum deles terá qualquer satisfação em contar histórias ou mentir quando há tantas coisas interessantes para compartilhar um com o outro. Mesmo que os temas sejam os mais absurdos, eles tendem a não se julgarem mutuamente. Intelecto e comunicação. 99% Eis aqui o ponto onde fazem jus ao elemento que pertencem, o ar. O meio por onde flui todos os pensamentos da humanidade. Quando gêmeos e aquário se envolvem em um debate intelectual, eles tendem a ser divertidos para todos assistirem. Eles estimulam a mente um do outro a tal ponto que disparam argumentos que não sabiam que existiam em seus pensamentos. Enquanto gêmeos provavelmente ficará fascinado pelo sistema de crenças de aquário, sempre tão racional e humano, aquário terá a oportunidade de aliviar um pouco de seu problema de ego com a sua parceira geminiana. A qualidade mutável da geminiana permitirá que ela se adapte a alguma dessas rígidas atitudes e opiniões do aquariano, mesmo que discordem. Gêmeos têm essa natureza suave que entende o fluxo do contato social com outras pessoas e raramente luta por suas crenças com alguém de quem se sente muito próximo. Isso é muito bom para a vida cotidiana, mas em geral pode representar um problema, porque a personalidade autêntica de gêmeos pode ser silenciada até que eles não tenham mais certeza de quem são. É importante que eles tenham flexibilidade suficiente um para o outro, por mais diferentes que sejam suas constatações. Ainda assim, é melhor que compartilhem a mesma filosofia de vida básica, o que costumam fazer, ou podem se distanciar e perder o interesse um pelo outro. Como dois representantes do ar, eles descobrem que a comunicação é a solução para qualquer problema, mas não estão cientes de quão longe da Terra podem chegar com suas ideias não realizadas e seus objetivos não alcançados por causa de muita conversa e pouca ação. Podemos dizer que a geminiana e o aquariano se entendem perfeitamente quando se trata de suas emoções. Normalmente isso é verdade, mas isso não significa que isso é o que ambos precisam. A natureza instável da geminiana pode fazê-los mudar de ideia ou de estado emocional diariamente, e se não se sentirem bem em um relacionamento, se libertarão sem pensar demais nas razões pelas quais se uniram. Aquário está sempre com pressa para se libertar de qualquer coisa ou pessoa, Então, um rompimento não seria realmente algo estranho em seu mundo. Na maioria dos casos, suas naturezas racionais e mentais se complementam de uma maneira excitante, mas não há muita emoção a ser construída no cerne de seu relacionamento. Parece que ambos os parceiros precisam encontrar alguém um pouco mais caloroso para sentir as coisas mais profundamente e iluminar seus corações apaixonados. É aqui que poderiam entrar os signos complementares ao elemento ar. O fogo, áreas, leão ou sagitário. A geminiana e o aquariano tendem a se tornar amigos com muito mais frequência do que amantes, mesmo que tenham sido atraídos um pelo outro quando se conheceram. Valores 95% Basta dizer que ambos valorizam o intelecto e a liberdade. O resto é apenas algo que os outros signos se preocupam. No entanto, aquário pode ser muito apaixonado por suas crenças humanas e muitas vezes as defenderá fortemente. Isso é algo que a geminiana pode entender. O aquariano valoriza a igualdade das pessoas tanto quanto sua própria liberdade. A geminiana tende aos mesmos valores. Atividades compartilhadas 99% Aquário é o único signo capaz de realmente surpreender gêmeos. Eles são tão diferentes de todos os outros a ponto de representar um degrau que gêmeos devem subir se quiser que sua vida seja inacreditável. Bem, isso nem sempre acontece porque algumas das estranhezas de aquário podem ser uma exibição projetada por sua necessidade de consertar seu sol turbulento. Ainda assim, é emocionante para ambos entrar nesse relacionamento. Aquário para surpreender A principal atividade a ser compartilhada entre a geminiana e o aquariano é o movimento e a troca de ideias. Eles podem dirigir milhares de quilômetros apenas para encontrar um sorvete específico ou simplesmente sem motivo algum. Na maioria das vezes, eles podem fazer qualquer coisa juntos desde viajar e dançar até ter rótulos e instruções sobre o uso de diferentes utensílios de cozinha. Resumo 85% Gêmeos Gêmeos precisa de um parceiro que não os aborreça e nem os faça se sentir inibidos. Olhando por esse prisma, não há melhor combinação para gêmeos do que o fabuloso aquário. Aquário precisa de alguém para entender suas ideias grandiosas e discutir cada uma delas e também alguém que não os faça se sentir inibidos. Quem poderia fazer isso melhor do que gêmeos? No entanto, eles podem se encontrar em um relacionamento que não tenha emoção e compaixão suficientes. E isso certamente virá à tona assim que o primeiro problema acontecer na vida de um dos dois. Gêmeos e aquário precisam trabalhar suas emoções e compreensão não verbal se quiserem que o relacionamento dure. Gêmeos representa o paraíso astral para aquário. Gêmeos e aquário precisam ver sua emoção E ficou um relacionamento dure. Gêmeos e aquário precisam ver a sua emoção